Morria e não sabia que enxaguar a salada não azeda. Oi meu povo, bom dia! Vim trazer uma saladinha aqui de pepino com tomate e essa pergunta minha aparece direto nos comentários. Por que você enxágua toda a sua salada? Galera, como a gente trabalha em volume grande, quando você enxágua a salada, tanto dentro da cuba quanto dentro da marmita, a chance dela azedar é bem pequena. Então já fica a dica aí, se você não enxágua após picar, já começa hoje mesmo a enxaguar, que você vai ver que faz toda a diferença, principalmente nessa questão de não ter risco de azedar. Depois de picado e enxaguado, é hora de temperar. Tempero é a gosto de cada um. No meu coloquei pimenta do rei, nervas finas e cheiro verde. Colocamos a mão para cima, misturando tudo e agora é só colocar na cuba. E aqui deu mais de uma cuba, vai dar uma cuba e meia. Então sai bastante aqui no restaurante.